o que é a mulher tão de segredinho agora vem cá é pra ele também olha isso ele já tem ficha é melhor a gente dá um rolê de carro né você fala vai na garagem me espera lá na garagem vocês eu tô indo lá e aí Anotou? Você não falou a RG dele? 822 OZB, tudo maiúsculo. Querei falar de novo. 822 OZB. É, não tem nada. Mas uma investigação criminal aqui fica mancosa, sabe? Uma grande atitude suspeita. 822 OZB, tudo maiúsculo. Vamos lá, vamos lá. O, vamos lá. O, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.